Somos a final O meu rádio está partido, já não apanho a sinal O meu rádio está partido, já não apanho a sinal O meu rádio está partido, já não apanho a sinal O meu rádio está partido, já não apanho a sinal Já deu tantas voltas e eu aqui às voltas Assim não dá sem ti E eu falo no entanto do que me faz O meu rádio está partido, entre uma e uma expansão Já lhe faltam parafusos, já lhe salto o botão Enquanto caia em desuso, há perdente opinião Nem és tu, nem sou eu quem sou um sinal de igual O meu rádio está escondido, já não apanho a sinal Sempre são fugitivos, sempre que não vou esquecer Mas a ele é dependido entre a espada e o baú O meu rádio está criado, já não apanho a sinal O meu rádio está escrito, já não apanho a sinal O meu rádio está escrito, já não apanho a sinal Discutas em ti, no fundo ali tanto, mandar não dá sem ti, eu falo por mim tanto, não faz. Já deu tantas voltas, eu aqui às voltas, assim não dá sem ti, eu falo por mim até. Discutas em ti, no fundo ali tanto, mandar não dá sem ti, eu falo por mim tanto, não faz. Aplausos 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 Aplausos